Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Tainá, eu sou estudante de História e eu também sou bacharel em Direito. Então eu resolvi criar esse canal aqui para falar um pouco sobre História e Direito. Se você gosta de História, principalmente, que é o que eu estou estudando no momento, se inscreve aí embaixo, deixa um like aí nos vídeos que você curtir e deixa um comentário dizendo o que você gostaria de ver e o que você gostaria de não ver aqui nesse canal, tá bom? Beijo, tchau, tchau!